E aí, beleza? Esses são o que está lá. Aqui, ó. Oração, Salmo 51. Oração de confissão e súplica. Versículo 3.1. Você vai ver aqui no versículo 3.1. Tem alguma coisa aqui. Referência. De um homem que peca gravemente e que sente no corpo e no espírito o peso da sua culpa. A primeira coisa que ele vai fazer é pedir perdão pelo seu pecado. Então, ó. Pedir. Pedido de perdão. Versículo 1.2. 1 a 2. E aqui, a segunda coisa que ele vai fazer é confissão de pecado. Vou repetir isso aqui, ó. Pecado. Ah, pedido de pecado. Pedido de perdão. primeiro, segunda, confissão de pecado. Terceiro, pedido de renovação do espírito e do corpo para promessa de adoração a Deus e de lhe oferecer sacrifício. Está saindo som aí? Está saindo som? Está dando para ouvir aí? Sacrifício. Oração em favor de Jerusalém. Então, é. Esse aqui é o salmo. Esse fio aqui está me atrapalhando. Esse fio aqui. Tem coisa desse fio aqui para me atrapalhar. Aqui no salmo. Salmo de Davi ao regente do coro escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Getseba por causa do teu amor por causa do teu amor a Deus por causa do teu amor a Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados. Então, esse salmo aqui está falando quando Davi olhou da janela Davi deixou de ir para a guerra deixou de sair com os seus soldados para ir para a guerra e ficou em casa mandou o soldado ir para a guerra e ficou em casa no seu palhaço. Aí ele olhou pela janela e viu a Getseba tomando um banho e estava daquele estilo e desejou desejou, possuiu e engravidou. E depois ele ficou sabendo que ela estava grávida ele planejou a morte do esposo dela. Então, é sobre esse pecado aqui que está sendo falado aqui no salmo aqui. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pechei somente contra ti e fiz o que eu testava. Aí tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui conhecido. Olha, você vê. Ele está reconhecendo que desde que saiu do ventre da mãe ele já saiu pecador. desde o ventre da mãe eu já sou pecador. Deus da ventre da mãe eu já tenho pecado. O pecado está em nós porque o pecado começou lá em Adão e Eva. Foi através de Adão e Eva que entrou o pecado no ser humano. A desobediência do casal. O primeiro casal Adâmico. E a quebra da aliança do casal Adâmico que aconteceu no jardim que eu era em. Deus tinha uma aliança Deus tinha um relacionamento com o ser humano ali e devido ao pecado devido à desobediência houve uma ruptura de Adão e Eva e Deus. Então agora Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden e ele não tem aquele acesso ele não tem aquele privilégio. Agora ele vai ter que trabalhar vai ter que ralar. Rapaz! Vai comer o pão por diálamassu, né? Então continuando aqui. O que tu queres e um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Paz em mim ouvir outra vez os sons de alegria e de fidelidade e ainda que venhas me esmagado e quebranta quebrado eu serei feliz de novo. Esse quebrado aqui ainda que eu seja esmagado ainda que isso aqui está lá em você vai achar esse texto semelhante aqui a semelhança desse texto que ele está falando você vai achar lá em Jeremias quando Jeremias quando Deus falar para Jeremias desce a casa do oleiro que lá eu falarei contigo né então Jeremias chegando na casa do oleiro ele para ele encostou ali na porta e estava olhando o oleiro trabalhar e quando o oleiro estava trabalhando ele estava amassando o barro ele chega lá o oleiro está amassando o barro ele está amassando o barro cadê? quebrando eu serei feliz esmagando amassando em ma está esmagando está falando aqui então ali aí o oleiro está fazendo o barro só que o barro não ficou do jeito que ele queria então ele pega ele quebra o vaso ele amassa o vaso ele quebra aquele barro ali que ele estava fazendo e começa a fazer novamente que está a essa frase aqui rapaz nossa que que é isso hein eu serei feliz não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensina ensinarei aos descendentes desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta que animais gosta que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos vale pra você ver além dele confessar pelo pecado dele ele confessa pelo pecado dos outros e pelo pecado de Jerusalém mas eu quero te chamar a atenção aqui ó cadê onde está algo mais que a neve você lembra disso aqui aquele louvor que fala alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim é de sangue lavado mas algo que a neve serei na coroa que Jesus por nós padeceu não era bem assim não? mas era quase assim né? tem nada a ver com o que eu falei com a música com o hino né? então esse hino aqui esse texto aqui pra você ver a semelhança desse texto com esse louvor aí você pega vai lá e vê o Kleber Lucas falando que esse louvor aqui é é racismo é preconceito rapaz não brinca não hein fala sério ô meu Deus aonde o homem vai chegar até aonde o homem tem capacidade de chegar então é isso aí então continuando aqui então aqui pegar aqui o que mais que tem aqui pra nós fui recebido fui concebido isto é comecei a ser formado na barriga da minha mãe o salmista reconhece sai cachorro cachorro tá mordendo meu pé aqui ó a presença do pecado na sua vida e nas suas ações desde a sua concepção e o seu nascimento isso aqui está em Gênesis 8 21 Jó 15 14 16 Provérbios 29 Jeremias 17 9 Romano 7 14 23 16 Tá vendo Tira de mim o meu pecado o texto traduz o texto é por aí que traz purifica-me com isopor 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 é uma planta que era usada para purificar água ou sangue sobre pessoas objetos em cerimônias de purificação isso está lá em Levítico 14 1 7 números 19 16 19 aqui a cerimônia de purificação é uma figura de linguagem sobre o perdão e a restauração espiritual leva-me então aí é isso aí vamos ver se gravou se você está gravando a gravação testando aqui o som aqui o carro testando esse som aqui testando aqui tchau obrigado tchau obrigado esse microfone aqui fica com o fio passando aqui na frente da gente então é isso aí tchau